Manifestações de rua e de guerra. Os palestrantes Solange Gallo, Vitor Pequeno e Antônio Carlos Santos abordaram as manifestações de julho de 2013 no Brasil. As redes sociais como organizadora das manifestações, fotografias de conflitos do século XIX e os grupos sociais envolvidos também foram enfatizados. O painel aconteceu no Auditório C da Unisul Pedra Branca. Para mais informações, use a hashtag do evento e o site do Congresso. Direto da Unisul, Yasmin Luz.